É sucesso! Gente, eu ainda tô virada da festa da Anitta Ainda não tirei minha maquiagem Inclusive adorei Eu que fiz, sim Mas surreal a festa Eu tô bebida até agora, desculpa, sério Eu bebo, tá? Eu bebo, tá? Esse foi um stories que o Wynn gravou Porque eu nem estava na vibe de gravar A gente sabe que a festa foi boa quando Quando a gente não grava nada, né? Eu tô medo ainda Ai, meu olho Bastei no meu olho, né, gente Você quer dois milhões Em dois dias, arroba Você quer Dois milhões Quais, né? Falta quatro mil ali, ó Sei lá É, isso aí Vai chegar Mas já vale, né? Não esqueçam de assistir muito Primeiramente Tem no Spotify a música já Então pode procurar Vamos botar nos viral Nas paradas lá, tá bom? Vou fechar essa propaganda Mas vamos Vamos muito Vamos olhar muito E baixar no Spotify Agora sim Dois milhões Oficialmente No clipe Em dois dias Obrigada, gente Quem ainda não assistiu Arrasta pra cima Não esqueçam de assistir muito